Bom gente, bom dia pra vocês. Então hoje é domingo, né? Começo de semana. Então nós estamos aqui hoje pra nós trazer a presença aqui, né? Do Pai Tomé, pra deixar uma força pra nós, né? Nesse domingo, pra deixar um conforto, né? Pra aqueles que precisam, né? Guiar todo mundo sobre a sua força e o seu poder, né? Então, aqui na cabana do Pai Sebastião das Almas, então eu tô trazendo todos os pretos velhos, né? Que reina aqui, pro povo ter o reconhecimento, né? Da Umbanda, né? Que todo mundo pegar o reconhecimento. Quem sabe nós formar uma corrente mais forte ainda, né? Porque Oxalá abençoa tudo. Eu adorei a Santa Calma Foi a Santa Calma Eu adorei a Santa Calma Foi a Santa Calma Foi o Rosário de Maria Foi a Santa Calma 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 O meu filho. Não. Vai permitir dar umas palavrinhas, avô? Tem permissão? Não, não permite, né, meu filho? Vem, avô! É meu filho. Deus te abençoe... Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu vou chegar com uma charada, meu filho. É sério, avô. Você te abençoe. Ei, coisa boa! Que beleza, avô. O meu filho! Então, o que o senhor está achando aqui? Da cabana, faz muito tempo que o senhor não chega aqui, que não esteve parado, com essas doenças, mas se Deus quiser vai acabar. Ah, vai, meu filho, isso é tudo uma passagem do tempo, mas se vai passar, o povo também está precisando de muita reza, o povo esqueceu muito das coisas antigas, dos santos, das firmezas, dos banhos, o povo esqueceu um bocado disso. É verdade, o povo hoje quer saber só de Felobé, é bens, né meu filho, por isso que o mundo vai sim, né meu filho, o nosso Paulo Xalá também não gosta muito dessas coisas, né meu filho, conforme você sabe. Mas o Pedro Velho está potente aqui no terreiro do pai Sebastião, né meu filho. Não está certo. É, o pai Sebastião dá bênção e nós traz as milongas, né. Está certo, não está certo, não é, povo. Está certo. Então, povo, mas e uma erva boa para tomar um banho de descarrego, né, para carmar as crianças? Um banho de descarrego, meu filho. Na minha época, meu filho, de escravidão, eu gostava muito de fazer aquele banho, meu filho. Com a ruda, você pega uma vazia, meu filho. Certo. Ou até para ferver, deixar ferver bem primeiro, meu filho. Sim. Aí você vai pegar a ruda, espinicar a ruda, meu filho. Ah, quer ficar fervendo. Isso, caramba, fervendo, meu filho. Você vai pegar uns colinhos de Guiné, entendeu, meu filho. Certo. Espinicar lá, rezar três pais nossos e uma ave maria, meu filho. E vai dar um banho no corpo todo, nas crianças, certo, meu filho. Fica bom, né, povo. Meu filho, ficou uma beleza. Graças a Deus, fica bom. Fica bom mesmo. E uma mensagem do pai que o senhor deixa nesse dia de hoje, nesse domingo? O senhor deixa uma mensagem de paz aí para todo mundo? Isso, meu filho. Oh, meu povo, sofredor, né, meu filho. Nós também sofreu naquela época. Certo. Eram muitas coisas de ruim, era praga. É. Muitas coisas de ruim que tinha, mas eu nunca perdi a fé. Tá, certo. Você nunca pode perder sua fé, você sempre tem que estar com as suas raízes firmadas. Tá, certo. Entendeu, meus filhos? É. Sempre com as suas origens, com as suas firmejas, não importa lá quem que for. Tá, certo. Não importa de qual religião que você for. Certo? Sempre estar ali com as suas raízes firmadas, com o seu ponto firmado. Certo. Certo. Que tudo na sua vida vai passar. Você pode ter certeza disso. Se o ladrão tá dentro da cadeia, ele é culpado por aquilo. Certo? E ele tem que rezar por aquilo, pedir o perdão de Deus. É verdade. Né, meu filho? É. E eu tenho certeza que o pai vai ajudar. Tá, sim. É a mesma coisa do enfermo que tá passando por aquela dificuldade ruim. Ele também pode ter feito coisa ruim pra estar naquele lugar. É. É verdade. Mas nunca pode perder a fé. É. Né, meu filho? É. Tem sempre que ter a fé. Tá certo. Tem sempre que ter a fé, pedir o perdão de Deus, que vai ajudar todo mundo, assim como nós, assim como aquelas pessoas que estão distantes. Certo. Né, meu filho? Essa é a minha mensagem que eu deixo. Amém. Pé no chão e firmar suas raízes. Amém. Amém. E o senhor tem um ponto que o senhor gosta de cantar, que o senhor canta, ou o senhor não gosta de cantar? Eu gosto, eu gosto de cantar, eu gosto de cantar aquele, aquele pontinho que, é, Oi, eu vi meu, meu preto vela na Luanda, oi, eu vi meu preto vela na Luanda, oi, ele segurava o magné e o mapemba na sua mão, oi, eu vi meu preto vela na Luanda, oi, eu vi meu preto vela na Luanda, oi, oi, que bom, hein, vô, muita bênção, é bom mesmo, mas então tá bom, vô, viu, então tá bom, vamos tomar muito tempo de voz não, viu, nessa gravação não, tá, tá certo, meu filho, então tá bom, então a sua bênção, viu. Uh, meu filho, Deus te abençoe, meu filho, divide a espirta do santo com a bocinha, com o monte sagrado, meu filho, assim sei, assim sei. E de vice-pito santo com você com um monte de sacado, meu filho. Que Deus te abençoa. E de vice-pito santo com você com um monte de sacado, meu filho. Tá fazendo arte? O Pedro vai passar por aí. Tá.